Esse é o nosso registro da virada do ano de 2019 para 2020, que passamos num parque da Disney, e esse parque se chama Magic Kingdom. Como vocês podem ver, já estamos na área da Disney e as placas de trânsito são diferenciadas do resto da cidade, que normalmente são verdes, aqui são roxo e vermelho. O estacionamento estava super lotado, sempre que é véspera de ano novo ou dia de Natal, a Disney simplesmente lota. Acabei de estacionar meu carro e vou dar uma dica para vocês nunca perderem o carro no estacionamento da Disney, porque é enorme. Então, está vendo esse número aqui, do Capitão Hulk. Então é isso que você tem que decorar, qual é o personagem e qual é o número. Aí você nunca vai ter problema. Então você precisa saber o número que está pintado no chão e o personagem da placa de onde você estacionou, porque assim você não vai se perder. Anote no papel e tire fotos caso você perca o papel. Ufa, finalmente chegamos, depois de tanto trânsito e tanta fila para estacionar o carro. Não importa quantas vezes eu vá para a Disney, eu sempre fico encantada com esse castelo. Brianna e eu estávamos combinando com essa camiseta de mãe e filha. Quando você entra nesse parque, você passa por essa Main Street, que é a rua principal que vai da entrada até o castelo. Mais uma vez, a Brianna esqueceu o óculos de sol e ela não consegue olhar para a câmera, ela olha para o lado, fecha os olhos, porque o sol estava muito forte. Nessa área do Adventureland tem as atrações populares como o Jungle Cruise, Piratas do Caribe e também o Carpete Mágico do Aladim. É claro que não podia faltar aquela foto tradicional com o sorvete do Mickey, que por sinal é muito gostoso. Nós tínhamos acabado de sair da atração do Piratas do Caribe. Estávamos a caminho de uma montanha russa, quando nos deparamos com essa linda parada de Natal. O que é o Senhor? O que é esse? O tempo tem as enjoysções. O tempo tem a ser capilar do Caribe. O tempo tem a ser despgersenso do Caribe. O tempo tem o tempo dele. O tempo tem a ser apresenta. E o tempo tem a ser apresenta. Eu acho que o tempo tem a ser apresenta um pesquisito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí estávamos numa fila que estava dando voltas e voltas pelo parque Para ir numa atração que se chama Hunted Mansion Que é uma mansão mal assombrada A espera era de 130 minutos Mas valeu a pena cada minuto que esperamos Porque essa é mais uma atração que vale a pena conferir Legenda Adriana Zanotto De noite o castelo fica tão lindo, olha só Eu amo Bom, não sou eu na foto Esse casal aí nem sei quem é Mas queria fazer um stories dessa carruagem linda E eu estou com preguiça de ficar duas horas na fila Para tirar uma foto ali Nesse momento estávamos passando na rua que fica atrás do castelo da Cinderela A rua estava completamente lotada A rua estava completamente lotada Para andar era muito difícil A gente tinha que ficar se espremendo no meio do povo Pedindo licença porque era muita gente mesmo Parecia aqueles shows lotados Onde você fica num lugar e não tem como sair Enquanto não acabar o show Estava desse jeito Muito lotado Muito lotado E por coincidência Nesse momento começou o show de fogos de artifício Aí que o povo parou e não saia de lá mesmo, né? Tá certo que não é o melhor lugar para assistir o show Porque o melhor lugar é na Main Street De frente para o castelo Mas, mesmo assim, não deixava de ser bonito Então, como todo mundo parou e não tinha como sair de lá É lógico que eu e a Briana aproveitamos bastante E tiramos fotos, fizemos vídeos Para poder ter esse registro Então, quando começou esse show Todo mundo ficou parado Ninguém mais se mexia Aí tinha uma mulher que trabalha para a Disney Que ficava gritando Move, move Falando assim Para todo mundo sair do lugar Que não é para assistir o show parado na rua Que essa rua é para andar Minha rua é para ficar parado Só que o povo todo parou E nem que eu quisesse Não teria como sair de lá Porque era uma muvuca Que estava impossível de sair Eu preguiçosa Ficar duas horas na fila, não Faço stories daqui mesmo Faço stories com a criança dos outros Minha criança Mas está aqui O Winnie the Pool e o Tigger Essa atração é bem bonitinha Só que ela é muito infantil Então, geralmente, eu não vou nessa atração Só que como acabou de acabar o show de fogos de artifício Então, a fila daí estava só de cinco minutos Então, eu fui nessa atração Só para aproveitar mesmo Este é o Happily Ever After Que é um show de projeção de laser e luz No castelo da Cinderela Esse show é um pouquinho antes de começar O show de fogos de artifício Ele foi gravado com 75 músicos da Orquestra de Londres E vai resumindo as histórias mais populares da Disney Eu tirei o som original desse show e de muitos outros Porque eu não quero que o Mickey Mouse derrube meu vídeo do YouTube É que como eu não tenho os direitos autorais da música Eu não posso ficar colocando nesse vídeo Então, eu coloquei uma outra música por cima E a minha voz narrando Para não ter problemas com os direitos autorais Esse foi o segundo show de fogos de artifício do dia O primeiro foi às oito da noite TV-se das dez E o último seria para comemorar o ano novo à meia-noite Então, às dez da noite Estávamos na Main Street Assistindo de frente para o castelo da Cinderela O show do Happily Ever After Seguido pelo show de fogos de artifício E quando acabou esse show das dez Continuamos lá mesmo, na Main Street Para poder ver de frente para o castelo A virada do ano Porque o show de fogos de artifício Que tem na virada do ano é incrível E essa foi a razão que escolhemos esse parque Para passar a virada do ano Enquanto esperávamos Tinha muita neve artificial Música alta Um DJ super animado Todos nós estávamos cantando e dançando bastante Foi uma espera super animada Música alta 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 Esta é uma hora do show que todo mundo fica muito animado Essa luzinha verde voando aí É a Sininho Música alta 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Goodbye 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 E esse é o nosso registro do Réveillon de 2019 na Disney. E esse é o nosso registro do Rio de Janeiro. E esse é o nosso registro do Rio de Janeiro. E esse é o nosso registro do Rio de Janeiro. E esse é o nosso registro do Rio de Janeiro.